Ministro, o senhor disse numa entrevista recente para a Folha sobre a relação com o presidente Jair Bolsonaro que estava com a mão estendida para o diálogo e que esperava reciprocidade. Desde lá até agora, ele não foi à sua posse, ele continuou com os ataques em relação ao sistema de votação. Queria saber se o senhor tem sentido essa reciprocidade que o senhor estava esperando, estava pedindo, enfim. As instituições no Brasil têm o dever de dialogar entre si, é isso que se dá numa república. E, portanto, o que nós estamos, obviamente, a tratar são diálogos republicanos, que nós, aliás, já nesses primeiros dias de gestão começamos a ter. Para tratar, por exemplo, de uma colaboração que vem de longo tempo entre a justiça eleitoral especialmente em anos das eleições com a Polícia Federal, eu estive recentemente, convidei para conversarmos e ele esteve comigo, ministro da Justiça. E, portanto, as ações que a Polícia Federal já desenvolveu, inclusive com sugestões relevantes até mesmo do ponto de vista tecnológico, nas eleições de 2018, quando o tribunal era presidido pela ministra Rosa Weber, algumas delas importantes, acolhidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos continuar nesse caminho e queremos, obviamente, aprofundar. Na mesma direção, eu estive com o ministro França das Relações Exteriores, porque nós queremos mostrar para o mundo o que, às vezes, nós pensamos que só vemos no mundo lá de fora, que é o modo pelo qual nós realizamos as eleições. E, com isso, a ideia, portanto, é ampliar o número de missões diplomáticas de observação eleitoral no Brasil e não apenas para aquele período das eleições, para o dia ou para a semana na qual será realizada a eleição. Mas, e com o presidente Bolsonaro, o senhor acha que é possível ter essa reciprocidade? O presidente Bolsonaro é o chefe do Estado brasileiro e, portanto, do ponto de vista institucional, o chefe do Estado brasileiro é destinatário do respeito institucional que todos nós devemos à instituição, que é a presidência da República. O advogado-geral da União, o ministro Bruno Bianco, que defende a União, a meu convite também já esteve no Tribunal Superior Eleitoral e tivemos um diálogo bastante produtivo nesse sentido. Isso significa, portanto, que as instituições precisam se colocar na mesma perspectiva de que estamos todos, e claro que não bastam palavras, é para o seu comportamento, que estamos todos do lado do Brasil e do lado da democracia. Se assim é, e é onde está a justiça eleitoral. Há 25 anos, a nossa experiência de urna eletrônica mostrou que a urna eletrônica, feita do Brasil para o mundo, feita em casa, dentro da justiça eleitoral, com a colaboração de muitos técnicos e especialistas de outras instituições, mas desenvolvida dentro da justiça eleitoral, é um instrumento que defende a democracia, é um instrumento que permite realizar a democracia e, portanto, muita desinformação que pode ter nesse sentido, nós estamos abertos a, como sempre estivemos, a prestar todas as informações para quem, de boa fé, queira ser informado. Minês.